Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Do que aqui Na mesa do banquete Na mesa do banquete Aqui Aqui Na mesa do banquete Na mesa do banquete Já estive em outros lugares Já estive em outros lugares Mas não há lugar Mas não há lugar melhor Na mesa do banquete Na mesa do banquete Jesus Jesus Tu és o primeiro Onde tudo foi feito É tudo É tudo Sobre ti Tu és o meu consolo Caminho seguro Meu grande salvador Meu grande salvador Tu és o meu grande salvador Tu és o meu grande salvador Que me resgatou Jesus Jesus Tu és o meu primeiro Onde tudo foi feito Onde tudo foi feito É tudo É tudo Sobre ti Tu és o meu consolo Caminho seguro Meu grande salvador Meu grande salvador Tu és o meu grande salvador Meu grande salvador Meu grande salvador Meu grande salvador Tu és Jesus Nosso grande salvador Tu és tão bom Tu és tão amável Tu és A melodia perfeita que flui de dentro de mim Tu és Tu és A esperança da glória que está dentro de mim Tu és Tu és A melodia perfeita que flui de dentro de mim Tu és Tu és A esperança da glória que está dentro de mim Tu és Tu és Tu és A melodia perfeita que flui de dentro de mim Tu és Tu és Tu és A esperança da glória que está dentro de mim Tu és Tu és Tu és A melodia perfeita que flui de dentro de mim Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és A esperança da glória que está dentro de mim Tu és 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 O início O início O meio O meio O fim Jesus Essa vida que está dentro de mim Essa vida que está dentro de mim E como é Tu és E como é bom saber que tu está dentro de mim Tu és E como é bom saber que tu vives em nós Tu és 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 Que flui de dentro de mim Tu és Tu és A esperança da glória que está dentro de mim Tu és A esperança da glória que está dentro de mim